De ocupação de espaço urbano, de ocupação criativa, com muitas bandas, muita música, muito rock and roll, em Porto Alegre também é rock and roll. Tem gente que traz umas coisas muito legais, mas isso foi a intenção da própria comunidade. As pessoas começaram a ocupar o site de palminha, que é a redenção de Porto Alegre, e a dar um uso a elas seguro. E mesmo sem apoio da Precom, nesse espaço, sem apoio do governo estadual, começaram a tratar esse espaço de igreja direito. Todas as pessoas que viam esse espaço, que deu um pedaço, que é um cara muito legal, ele presenciou um outro grande. E uma pessoa que a gente quer que nos represente no próximo período, como prefeito de Porto Alegre, é a Alcônia. De novo, a Alcônia, de Porto Alegre, vem falar do Facebook também com a gente, sobre a ocupação do espaço urbano e a importância dessa cultura diversa que tem em Porto Alegre, com a uso de planos esteróis que tem em Porto Alegre. O Serezar tem nos cabe uma grande ideia, a prova, a evidência de estar aqui, a ser pena, a vida, 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 a vida. O Serezar é completamente igual, né? Uma cidade que parece que só existe no top, no cinema fechado. Daqui a outra Porto Alegre, a Porto Alegre quer cultura, quer convívio. Exatamente isso, iniciativas como a acelerada iluminada. Iniciativas como o Recurso, iniciativas desse tipo, demonstra que a gente tem uma outra forma de criar o lazer, de fazer outras coisas na cidade. Para mexer essa cidade, nossa direção, que não, essa crise que a gente vive de baixo astral, de crise administrativa. Só temos que sair dessa, um esforço, Alegre. Aê, Raul! Aê, Grae! Olha aí, pessoal, o slogan do Raul, aquilo que chama para nós, é o Raul. Toca a cidade para melhor, toca Porto Alegre, o presente melhor, melhor ainda. Toca a cultura, toca o espaço urbano, todas as obras que estão paradas no tomelo, não faz nada. E nós, é uma cidade real. Eu sou apaixonada por Porto Alegre, estou vendo aqui uma campanha muito viva no Raul Fonte, e quero de coração que vocês votem 13 Raul Fonte. E eu vou apresentar para vocês um cara, um dos caras que inventou essa história de serenato iluminado, que é o Pedro Lozzi. Oi, pessoal, eu sou Pedro Lozzi, candidata a viradona, que pode mais cultura, segurança e cidadania, respeito aos espaços urbano da cidade, e vamos votar no Raul 13 Raul Fonte, que é o Paulo Fonte se torna a capital brasileira de Evendia de Fonte. 606, agora. Nós vamos tornar Porto Alegre a capital brasileira de Evendia de Fonte. Toca Raul 100, e eu sou Pedro Lozzi, 13 para 100. Oi, pessoal, eu vou votar, estou vendo aqui. Para vocês que eu queria mostrar a coleção dela, valeu Raul, amanhã vai ser um dia cheio, assim, de coisa boa. Vamos derrotar esses caras que estão na prefeitura, para colocar um fonte que a gente tem que fazer na prefeitura de Porto Alegre. E eu vou mostrar para quem não está em Porto Alegre. Tem mais bonito isso aqui quando o povo participa, quando a cultura está na água. Então eu vou convidar vocês, vou dar uma olhadinha ali. Olha aqui ó, tem churrasquinho, porque isso aqui é o Rio Grande do Sul. Tem um monte de gente legal, o Marcelo Scarbosa. Tem as pessoas que trazem coisas legais, vendem, enfim, participam aqui. E tem, olha aqui, aqui tem churrasquinho pra caramba, porque gaúcho adora churrasquinho. E aqui ó, tem os piqueniques, entendeu? Eu que peço, perdão. Tem os piqueniques, as pessoas que ficam fazendo piquenique. Então, olha aí ó, tem um monte de gente que traz, traz pastel, só não traz coxinha. Aqui não traz coxinha não. Aqui só traz coisa legal, gente boa, que ocupa a cidade. Pra mostrar que é possível transformar o espaço urbano, construir com cultura, com democracia. Com as pessoas que vão, sabe, na segunda-feira votar contra o Cunha, pra caçar o Cunha. Que, sabe, aqui é uma gritaria, agora a gente tá fazendo o final da nossa apresentação aqui. Porque o país tá vivendo golpe, mas é pra derrotar essa gente golpista. E esses projetos, privatizantes, porque a gente precisa de alegria também. É andar na rua, é falar com as pessoas. Nós não estamos nos sentindo mal com o que tá acontecendo conosco. Não é porque a gente caçou a Dilma. Assim, é horrível, mas nós estamos nos sentindo fortes porque a gente consegue andar na rua. Eu quero ver o Cunha andar na rua. Eu quero ver o Temer ou alguns golpistas daqui a um tempo andarem no meio do povo. Não vai dar. Não vai dar porque eles estão tirando vagas nas outras cidades. Estão acabando com as medidas sociais. Já estão dizendo que a gente tem que trabalhar 12 horas por dia sem 13º. Então, essas mudanças de ruim que eles estão fazendo, vai ter um custo muito caro pro país. Mas eu espero, realmente, que tenha um custo político pra eles. E aí eu queria mostrar pra vocês, porque isso aqui é tudo participação espontânea. Participação super espontânea das pessoas. Que vêm ouvir música. Que vêm... Que vêm... Que vêm... Que vêm... Ficar junto, namorar. São coisas que vão... A cidade tem que ser assim. E isso aqui as pessoas fizeram sem nenhuma coisa na prefeitura. Imagina o que esse povo de futebol alegre vai fazer com a 1.8. Então, a gente se liga. Vamos votar todos os golpistas do Brasil. Quem é do Ceará, vota na policiária. Quem tá aí no Rio, é na Argentina. Quem tá aí em São Paulo, é no Fernando Haddad. Vai assim por diante, pegando as pessoas. Sua cara! E pensando em tentar. Escolha o velho. Escolha o velho. Escolha o velho. Raul. É esse. Rock and roll pra você! Discocha!